Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco pra vocês da minha vida de tentante. Pra quem não sabe, nos 50 Fatos Sobre Mim, eu falei que eu sou uma tentante. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo se você queira ver. Eu sou tentante há um ano e dois meses e eu decidi vir falar um pouco pra vocês sobre um pouco da minha história, como tá sendo, como tá sendo todo esse processo, né? Porque eu como tentante, eu adoro ver os vídeos de outras tentantes pra ver o relato delas, como tá sendo. Então eu decidi falar um pouco da minha história. Eu parei de tomar remédio e eu tomei remédio por um bom tempo, né? E depois eu parei de tomar remédio e, sinceramente, eu achei que quando eu parasse de tomar remédio, no outro mês eu já ia engravidar. Então, tipo assim, nos dois, três primeiros meses eu fiquei bem assim, sabe, pensando que alguma coisa ia acontecer. Mas depois eu me toquei e falei, não, não é assim. Eu tomei remédio por muito tempo, então não é assim. Parou de tomar remédio e já vou engravidar. Fui no médico, fiz todos os exames. Tá tudo ok comigo, sabe? Tá só esperar. Então, eu tô esperando, né? Então, assim, gente. Eu sou uma tentante, assim. Não sou muito paranoica, sabe, com isso. Eu parei de tomar... Depois dos três primeiros meses que eu me toquei, que não era assim que acontecia. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar muitos vídeos, pesquisar sobre esse assunto, né? Porque a gente é leiga, né, nesse assunto. A gente não sabe nada. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E... E vi que muitas mães, muitas tentantes, demoravam algum tempo pra engravidar, né? O meu marido não fez nenhum exame ainda. A gente tá bem assim... Eu fiz os exames, né, pra ver se tava tudo certo comigo. Mas a gente não tá, assim, naquela pressão, sabe? Então, até porque ele já tem um filho, né, que é do outro casamento. Então, a gente acredita que com ele não tem nada de errado. E que comigo também, aparentemente, não tem, por todos os exames que eu fiz, né? Então, a gente acredita que não é a hora ainda. E também, assim, por enquanto, assim, eu ainda não fiz... Não, a única coisa que eu faço no meu ciclo, assim, na minha vida de tentante, assim, é que eu baixei esse... Desculpa, gente. Eu baixei esse aplicativo, o Klui, que é esse aqui, ó. Esse aplicativo, que a Flá... Ops. Esse aplicativo aqui, ó. O Klui. Que a Flávia indicou num vídeo dela. E eu baixei esse aplicativo e ele é super legal. Ele... Ele fala na semana que você tá fértil, o dia que você vai ovular, mais ou menos, né? É o dia que você tá menstruada. Aí, aqui, ó. Aqui tem... A menstruação, a dor, o dia que você tem relação, o humor, o muco. E aqui, etiquetas que você coloca alguma coisa extra, né? Então, eu acho super legal. Tem várias, ó. Na dor tem... É... Cólica, dor de cabeça. É... Dor de ovulação. Seios sensíveis. Então, tem várias coisas super legais nesse aplicativo. Que faz uns... Não faz... Vai fazer dois meses que eu baixei esse aplicativo. Que é a Flávia Kalina, né? Que a Flavinha indicou no vídeo dela. E eu achei super legal. Então, eu não... Eu não... Não faço medição da temperatura basal. Não como abacaxi. Não faço... Não... Uso bicarbonato, né? Eu acho que é. Eu sei de todas essas técnicas, mas eu ainda não fiz nenhuma delas. A única coisa que eu... Que eu faço, assim, é depois da relação, ficar um tempinho deitada, sem levantar. Mas não fiz nada assim, hein? Não fiz nada assim... Sabe? Dessas técnicas de tentante. Por enquanto, né? Mas daqui a um dia eu já vou começar a fazer. Então... Então, eu baixei esse aplicativo. Então, o mês passado, eu... Foi o mês que eu senti vários sintomas de gravidez. Eu realmente pensei que eu estava grávida. Eu tive tontura. Tive dor no seio. Meu seio ficou muito, muito, muito dolorido. Eu não podia... Não podia me abraçar. Que eu falava que meus seios estavam doendo. É... E também estava com uns enjôos, assim, sabe? Na parte da manhã. Eu acredito que seja por causa da tontura, né? Mas eu estava com uns enjôos. Eu falei, não. Eu falei, não. Eu devo estar grávida, né? Só que, infelizmente, não. A minha inscrição desceu normal. Desceu normal, não. Ela desceu dois dias antes do previsto que estava no Clue. No meu aplicativo, né? E eu falei, não. Não estou grávida, então... Beleza, né? É... Eu adoro assistir vídeos de tentantes, assim. Eu acho que são vídeos, assim, super... Que super ajudam a gente, apoiam a gente. Porque, às vezes, a gente... É... Porque... Quando eu comecei a tentar, eu vi vídeos que era normal não engravidar até um ano. Né? Alguns vídeos eu vi falando isso. Que não era... É... O que não era normal. O que era normal, o que não era normal, tal. Que até um ano era beleza. Aí, passou de um ano, você já poderia ter algum problema, alguma coisa. Mas, gente, eu acho assim. Quando tem que vir, vai vir o meu bebê. É... Sabe? E, igual eu falei pra vocês no vídeo de comprinha. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou me mudar de apartamento. Então, tipo assim. É... Aqui esse apartamento, ele é minúsculo. Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Agora que eu vou me mudar, sabe? Eu penso. Se eu tivesse engravidado aqui, já... Né? Se o meu bebê já ia ter nascido. Como é que ia ser? Então, tipo assim. É... Tudo é na sua hora. Eu acredito que Deus sabe... Assim, na hora certa que eu tiver que engravidar. Que meu bebê tiver que vir. Ele vai vir. Eu acredito nisso. E... Claro que se... Que se depois, daqui a um tempo, se eu achar necessário. Eu vou no médico de novo. Vou procurar meu médico de novo. Vou ver o que ele vai falar pra mim. Se ele acha que... Se ele acha que tá normal. Se ele acha que não tá. Então... É... Por enquanto. Tipo assim. Eu tô deixando acontecer, sabe? Não tô... Não tô paranoica. Eu não fico paranoica. A única coisa que a gente tá fazendo é tentar namorar nos dias que tá marcando no meu aplicativo que eu tô fértil. Porque antes... Ah, e antes disso. Antes de eu baixar esse aplicativo. Eu não tinha nem noção, sabe? De que... De que dia que eu tava fértil. Que... Não fazia nem ideia. Então agora com esse aplicativo a gente tem mais uma noção, assim. Mais ou menos de... Quando eu tô fértil. Quando eu não tô. E... Quando eu tiver que vir do meu bebê. O nosso bebê, né? Vai vir. E eu vou ter o meu prazer de divulgar aqui no canal pra vocês. E eu tô meio assim... Sabe? Meio assim sem saber o que falar nesse vídeo, na verdade. Porque... É um assunto que eu nunca falei, assim. Que eu quase não falo com ninguém. Então é... Se ficar meio confuso, vocês me desculpem. Mas é que eu... Não tô sabendo muito me expressar, né? Eu acho. Não sei. Mas eu queria só falar um pouco da minha história pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Que eu respondo pra vocês depois. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou um pouco confuso. Se eu falei nada com nada. É que eu tô meio sem jeito de falar sobre esse assunto ainda. Mas, com o tempo, eu vou melhorando aí pra vocês. Tá bom? Então, o vídeo foi esse, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí